A Rede Católica de Rádio abre espaço para a prestação de serviços, a informação, o esclarecimento e a discussão de temas atuais. Aproximadamente 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia. No que diz respeito à alergia respiratória, um estudo mostra que a asma, por exemplo, comete 20% das crianças entre 6 e 14 anos de idade em todo o país. Isto colocou o Brasil em oitavo lugar em prevalência de asma com relação a outros países pesquisados e a prevalência da rinite também chega a 31%. Além disso, a incidência de urticária é de 30%. As doenças alérgicas são o tema do RCR em debate deste sábado que está começando agora. São 11 horas e 4 minutos e nós vamos começar definindo para vocês o que é uma doença alérgica. Alergia não é uma doença no sentido típico. É uma resposta exagerada das defesas imunes naturais do corpo. As alergias leves podem só incomodar, por exemplo, uma coceira, mas as formas severas de alergia podem ser muito sérias e até mesmo mortais. O tipo de alergia que você tem depende do alérgeno que provoca seus sintomas, como pelo de gato, remédios, pólen, nas áreas específicas do corpo afetadas pelos sintomas da alergia, como vias aéreas, pele e nariz. A reação alérgica pode ficar em um lugar restrito ou não e pode ser ativada, por exemplo, ao longo do corpo, como através do sangue. Por exemplo, também a asma, um tipo de alergia que pode ser ativada por uma variedade de substâncias no ar. É uma reação imune exagerada limitada às vias aéreas do pulmão. Os sintomas da rinite alérgica e de alergias sazonais, aquelas que acontecem através, dependendo da época do ano, causadas, por exemplo, por pólen que está no ar, normalmente são limitados ao nariz, olhos e, às vezes, aos seios ou às vias aéreas. Por outro lado, uma reação alérgica para uma picada de inseto pode ativar uma resposta severa que afeta o corpo inteiro. A maioria das relações alérgicas acontece logo após você ter sido exposto a um alérgeno. Por exemplo, é provável que alergias sazonais, isto é, que ocorrem em épocas específicas do ano, piorem no mesmo dia que a contagem de pólen no ar aumenta. Ou, se você tem uma alergia ao pelo de gato, por exemplo, e visita a casa de alguém que possui um gato, é provável que você comece a desenvolver uma reação alérgica antes mesmo de você deixar a casa. Porém, algumas reações alérgicas demoram muito mais a acontecer. Por exemplo, algumas formas de dermatite de contato, por exemplo, a plantas, pode levar mais de um dia ou até dois para se desenvolver. E quem dá mais detalhes sobre os processos alérgicos é o médico Marcelo Bossoar, alergista e imunologista do Hospital de Clínicas Mário Leone, do Grupo Amil, no Rio de Janeiro. Ele conversou com Renata Moura. Dr. Marcelo, o que podemos entender por doenças alérgicas? É interessante, as doenças alérgicas, elas são causadas por uma reação anormal do organismo, às substâncias que, por acaso, vêm a entrar em contato com ela. É uma hipersensibilidade do organismo a certas substâncias. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Nós podemos ter uma hipersensibilidade a substâncias aeroalergenos, a substâncias que ficam pelo ar, como poeira, ácaro, mofo e assim por diante. Nós podemos ter uma hipersensibilidade a produtos químicos, no caso, produtos à base de borracha, produtos à base de cosméticos e assim por diante. E uma hipersensibilidade também a alimentos. É muito comum essa hipersensibilidade a alimentos, principalmente em criança, destacando isso aí o leite de vaca. E, doutor, por que tem pessoas que têm mais predisposição a doenças alérgicas do que outras? A doença alérgica, ela tem um componente genético muito forte. Então, você herda dos seus pais, dos seus familiares, essa tendência de você ter alergia. Então, eu vou lhe dar um exemplo. É mais ou menos como se nós tivéssemos uma arma carregada dentro de nós e essa arma um dia fosse disparada através de fatores externos. Ela pode ficar muito bem. A vida toda quietinha dentro de você, apesar de você ter todo aquele material genético, toda aquela predisposição de ter a doença alérgica, mais ela pode ser disparada. E quem faz esse disparo? Justamente os produtos que nós entramos em contato, como substâncias do ar, alimentos e produtos químicos. E, doutor, as crianças e os idosos são mais suscetíveis às doenças alérgicas? Sim, são mais suscetíveis por uma curiosidade muito grande. Primeiro, que as crianças e os idosos ficam bastante em casa. Então, o ambiente de casa, muitas das vezes, é um ambiente mais poluído do que da rua. É um ambiente onde tem muita proliferação de mofo, muita proliferação de ácaro. É usado inúmeros produtos químicos para lavar a casa. Então, isso faz com que a criança e o idoso, eles fiquem mais em contato com esses produtos químicos e, a partir daí, desenvolvam alergias respiratórias, dermatológicas, ou seja, logo... Ouvimos o doutor Marcelo Bossois, alergista e imunologista do Hospital de Clínicas Mário Leone, do Grupo Amil, no Rio de Janeiro. Renata Moura, para o RCR, em debate.